Olá galera, aqui é o Rodrigo GTR e seja bem-vindo a mais um relato nesse canal. Pessoal, o relato de hoje eu ia trazer para vocês um relato bem interessante, bem legal, muito assustador. Só que hoje não podemos deixar de falar que hoje, dia 8 do 9 de 2022, faleceu a rainha da Inglaterra. 96 anos de vida, pessoal, 96 anos, foi a rainha que mais ficou no poder, inclusive eu convido a vocês a ir na Netflix, lembrando que a Netflix não está me patrocinando mais, convido a vocês a ir na Netflix e assistir a história, um pouco da história dela. A Netflix ela romantizou muito a história da Elizabeth, só que porém tem muitas verdades ali. Ela teve um grande amigo dela que foi o braço direito no Congresso, porque lá galera, para quem não entende um pouco sobre a rainha Elizabeth, hoje o papel dela é um papel mais ilustrativo, porque na verdade lá quem manda é o Congresso. Ela tem alguns poderes sim, mas tudo se passa pelo Congresso. Se ela falar alguma coisa, o Congresso tem que aprovar para virar lei. Só que no início não tinha o Congresso, tinha esse Congresso, mas a família real era muito forte. Porém, com os anos e a modernidade veio vindo, e hoje eles são mais um papel ilustrativo aí no meio da política. Porém, galera, ela foi uma mulher, foi uma mãe e foi uma rainha. Ela conseguiu, se terem uma ideia, ela conseguiu levantar o país dela, os países, porque ela comandava vários países, né? Tem muitos países que saíram do regimento dela, mas, porém, ela conseguiu. Hoje, o que é a Inglaterra foi por causa dela, porque, além de tudo, ela conseguiu com o braço firme e justo. Muitos dizem que não foi justo, mas a maioria, sim, ela é muito popular, né? Ela é muito popular, inclusive, agora o filho dela que vai assumir o trono, ele não é muito popular. Então, ele vai deixar para o filho dele, que seria o neto. E pode sim, aí está vindo o final da família real, galera. Porque as coisas estão mudando, mas nós aqui no Brasil também, nós também tivemos imperadores, tivemos aí. Inclusive, existe, tem hoje no Brasil, tem uma, o Dom, não me lembro o nome dele agora, mas ele está muito forte, movimento para o Brasil. Claro que isso aí vai, de repente, não vai ser na nossa época, na nossa era aí, mas tem um movimento muito forte aí para o Brasil voltar a ser uma monarquia. Eu particularmente acredito que, sim, devíamos voltar à monarquia, porque, se vocês forem pegar todos os países aí que existem reis e rainhas, são países muito fortes economicamente, tanto é que a Libra Estelina é muito mais valorizada que o dólar, tá? E eu acredito, galera, que se nós voltássemos na monarquia, nós teremos um país mais justo como é hoje. Porque, na verdade, não teria mais milhões de deputados, milhões de... Não teria esse 50 presidente concorrendo aí e arrancando dinheiro público para as campanhas, seria diferente. Mas hoje o relato, galera, vem de uma menina que ela... Esse relato, galera, é um relato muito interessante. E para nós aí, para todos que têm filhos, prestarem muita atenção nesse relato. Tinha uma família de interior e eles não acreditavam muito em religiões. Eles não acreditavam na religião católica e pronto. Essas, tipo, bandas, eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam, eles achavam que isso era mentira e era para arrancar dinheiro. E, certa vez, essa menina estava brincando com os coleguinhas dela na rua. E nisso eles viram a encruzilhada ali fazendo um trabalhinho ali, que nem toda religião fez o trabalho e colocou na encruzilhada ali. E ela foi e começou a debochar, começou a caçoar daquilo ali, começou a ofender as pessoas. E depois as pessoas saíram dali e ela chutou e começou a bagunçar. Tudo bem, galera, aquilo ali ela fez. E ela passou ali umas duas, três semanas, nada tinha acontecido, até que uma noite ela se acordou de um pesadelo que tinha uma mulher. Ela se acordou gritando e ela disse que tinha uma mulher que tinha batido no rosto dela. E a mãe dela olhou e viu um vergão no rosto. E a mãe dela disse, não é filho, isso aí foi tu que te bateu dormindo. E ela disse que não, tudo bem. Passou mais uns dois, três dias, ela teve um sonho, galera, que ela estava sendo queimada nas mãos por um homem. E ela se acordou com um vermelho muito forte nas mãos e a mãe dela dizendo que não, que ela estava produzindo aquilo ali, levaram ela no médico. De repente ela poderia ser sonâmbula. Porém, galera, os pais começaram a, devido aos vizinhos, ficarem falando, não, pela que a tua filha fez, se pode ser alguma coisa. E os pais começaram a observar ela enquanto ela dormia. Ela emitia, quem já sonhou o tempo pesadelo sabe que às vezes a gente quer falar e não consegue. Chamada paralisia do sono. E nesse, e os pais ficaram observando ela ali por muito tempo. E acabaram que não, que não, que ela teve só duas paralisia do sono, mas só foi isso. Passou anos depois, ela já era uma mulher, já com 24 anos de idade, e ela teve o primeiro, o primeiro relato dela foi assim, ela chegou de uma festa e dormiu. E ela se acordou, galera, com uma faca na garganta, ela com uma faca na garganta dela. E ela se apavorou, ela achou que voltou o sonambulismo. E ela foi fazer, foi fazer tratamento sobre isso. Ela fez muitos anos, muitos anos de tratamento. Ela já estava, ela já era mãe, passou mais de 20 anos, ela estava já com 40 e 45, 46 anos. E a filha dela, com 24 anos, começou a ter a mesma coisa que ela. Então, ela começou a entender que não era normal aquilo ali. Não era normal. Aí um dia, uma certa noite, ela se acordou com a filha gritando. E ela chegou no quarto, a filha tinha ela se cortando as pernas. E dizia que não deveria, não deveria ter feito aquilo. A filha dela estava em transe e se cortando e dizia que não deveria ter feito aquilo, não deveria ter feito aquilo. E aí sim, ela se assustou. E ela chamou, chamou o pai de santo, chamou. Ela foi procurar ajuda espiritual e o pai de santo disse que, sem conhecer ela, contou que tinha sim umas entidades que estavam perseguindo ela por causa que ela, quando criança, tinha feito o que ela fez. Ela começou a fazer tudo o que o pai de santo pediu e ela acabou que aquilo ali se cessou, parou. E aí, ela começou a entender, ela entendeu que não deveria ter feito aquilo ali. Então, galera, esse relato, desculpa pessoal por eu estar falando assim, porque hoje eu estou cansado. Hoje é quinta-feira, eu estou cansado e eu tenho que estar cumprindo aí com esses vídeos, porque eu sei que vocês esperam para assistir, pessoal. Então, acontece que ela entendeu que não deveria ter feito o que ela fez. Então, pessoal, esse relato nos traz o quê? Cuidem dos seus filhos, tá? Cuidem dos seus filhos, cuidem para que eles não façam, não atire pedra na casa do vizinho, não mancham o trabalho. Eu, quando criança, pessoal, eu quando criança, eu era criança, eu era muito roeiro, gostava muito de estar na rua. E quando eu tinha, hoje não dá mais, tá? Mas quando eu tinha despacho e tinha quindim, eu comia. Pedi a licença e comia. Guria e guri, não adianta a gente fazer essas artes. Hoje já não dá mais, pessoal. Hoje está complicado, tem pessoas que botam coisas por causa disso. Então, fique ligado, tá? Fique ligado com seus filhos. Não deixam eles em cemitério antigo. Não deixam eles fazerem essas coisas assim, mexer com o mundo espiritual, porque é muito perigoso, muito grave, galera. Muito grave. Eu tenho um relato que aconteceu comigo, que no próximo relato eu vou contar essa história para vocês. Que isso aconteceu comigo mesmo. Até eu já contei aqui no canal, mas eu vou contar com mais detalhes, fazer um vídeo, uma parte 2. Então, fiquem cuidando dos seus filhos. Não deixam eles, instruem eles a um mundo espiritual, porque é interessante, galera. O sobretural, ele existe. O maligno, ele existe. Ele está aí para confundir a cabeça de nós. Mas a gente tem que ter fé nas nossas religiões, acreditar em Deus. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Desculpe o meu cansaço aí. E lembrando que na madrugada sempre guarda o sinistro. Ainda hoje, ainda tem que fazer uma live. Valeu, um abraço. E fiquem ligadinhos para o nosso próximo. E fiquem ligadinhos para o nosso próximo.